Alô meus amigos de Itaituba, estamos aqui no Congresso Nacional com o nosso deputado federal Joaquim Passarinho Parabenizar o nosso querido município de Itaituba pelos seus 163 anos Infelizmente não pude participar da festa em Itaituba, a gente estava em viagem para Brasília Tivemos aqui uma longa agenda de trabalho Tivemos o Ministério de Minas e Energia com o nosso ministro Bento Falando sobre a nossa energia da transgaribeira, que é uma pauta muito importante E o deputado está retomando essa discussão para que a gente possa levar energia a essa tão importante região Que é a região transgaribeira E brincando aqui com o deputado sobre o nosso aniversário de Itaituba O deputado esse ano colocou 1 milhão e 200 mil reais de emenda E hoje nós conseguimos aí um presente para o nosso município de Itaituba Um recurso aqui que apareceu, deve ser pago no máximo até janeiro, fevereiro E o deputado é que vai dar a notícia Bom pessoal, primeiro parabéns, parabéns Itaituba, parabéns por esse aniversário O mestre foi de Itaituba estar aqui trabalhando, veio aqui buscar esse recurso Nós conseguimos mais 300 mil reais para vocês, para nós trabalharmos com a saúde Acho que a saúde é muito importante Nós estamos aqui hoje com essa pauta do Ministério de Minas e Energia Trabalhando, primeiro, na nossa mineração, regularização do garimpo, como sempre E a segunda pauta é a nossa energia E nós vamos ter condição de poder fazer alguma coisa para a nossa região garimpeira Contem sempre conosco, obrigado pela visita o resto e até por aí para Itaituba